Boa noite, senhoras, senhores, hoje não tem como, temos que falar de Purim, Purim, semana que vem, Bezrat Hashem, é muito importante termos os conceitos claros e eu gosto sempre de começar a lembrar, eu sempre levo comigo uma parábola, um exemplo que dá o Magid Miduvna, para tudo, tudo que é Torá, tudo que é conceito, tudo que é Hagim, tudo que é, vamos dizer, comemoração da vida do Yehudi, desde que ele nasce até 120 anos. Ele traz uma parábola, um exemplo, um machal, que é o seguinte, vamos nos imaginar um terreno, que nem aqui do lado, do lado aqui do metrô tem um terreno gigantesco, e nessas ruas ao redor aqui, passam milhões de pessoas saindo do metrô e tal, e todo mundo enxerga esse terreno. de um dia para o outro, de repente, colocam uma placa, que vai ter uma construção, e Bedeira é claro, quando tem uma placa de construção, tem um quadro, uma foto, um desenho, do tamanho do prédio, da metragem, dos quartos, o que vai ter, ala de lazer, se é comercial, se é residencial, tudo que é, colocam num quadro gigante e tal. Se nós ficamos do lado, nós podemos perceber e dividir todas essas milhões de pessoas que passam em três grupos, assim, a grosso modo, vamos dizer assim. O primeiro grupo, que quando sai do metrô, exemplo, muitas pessoas sobem essa rua, o primeiro grupo passa de uma forma direta, até mesmo nem perceber que existe um terreno, que existe um quadro, que vão levantar um prédio de X andares, não está nem aí, não está nem aí, não importa, sobe, passa, nada. Você pergunta para ele, você viu que tinha um terreno gigante, vão construir um prédio? Não, nem percebi onde. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, pode passar, observa, que vão construir um prédio. Olha uma foto, olha um quadro, e continua. Não percebeu que se vai ser um prédio alto, nem se você chega e pergunta para ele se vai ser residencial ou comercial. não parou para ler. Ele viu realmente, tinha um terreno? Tinha. O que vão fazer lá? Vão construir um prédio. Qual metragem? Quantos andares? O que vai ser? Não, aí você está perguntando demais. tem um terceiro grupo que mamás quando passa, observa. Não só que observa, lê. Não importa o tempo que for, mas ele lê. Pergunta para ele, você sabe que vão construir lá? sim, um prédio. Vai ser o que? Um escritório comercial. E talvez ele saiba até de quanto metragem tem do menor até o maior. E quantos andares também ele sabe? Ok, depende de cada um em um. Mas, você pergunta para ele, e mamás ele sabe te responder, ele sabe que do lado tem um prédio assim, assim, assim. São três grupos. O que isso nos toca? Que o terceiro grupo, se o cara ele vê que vai ser um prédio tão alto, então ele imagina que provavelmente eles vão levantar um prédio tão alto, Canire, para ser um prédio tão alto, as bases também vão ser muito profundas. As bases são profundas para erguer um prédio tão alto assim, tão bonito assim. Mamás, às vezes, que é um engenheiro, quem faz, quem não faz, olha que lindo. falo magni duvna, nós podemos passar isso para a nossa vida, tudo isso em relação, no caso, Purim, exemplo. Se não é Purim, é Pesach, se não é Shabbat, se não é Bar Mitzvah, se não é Ratunah, se não é Casamento, até 120 anos da vida da pessoa, quando ela passa os Hagim, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shavuot, no caso, agora Purim. Morai verabotai, Lualeno. Mas eu acho uma ofensa, quando se pergunta o que é Purim, respondem que é carnaval judaico. Hashem ismor, Hashem ismor, Hashem ismor. Nós, a costuma dizer isso sempre, não comemoramos, nós vivemos, tem que viver o Purim, tem que viver o Pesach, porque se fica só comemoração, fica no quadro, não comemorando, só no distante, exatamente, nas nuvens. o Purim, que está vindo, nós temos que viver. E, vem aqui o Rav, o Magu Miduvna, e ele divide, ele se apoia, no seu exemplo, num passuk de Teilim. Vem David Amel, e diz, Magadeluma Asecha Hashem, como são grandes, a criação, os atos de Hashem, Meodamekuma Shevotecha, provavelmente, são muito, são muito profundo, o pensamento, de Akadosh Baruchud, de Hashem, por ter feito, toda essa, essa criação divina. Continua David, Amel, Alava Shalom, Ishbar Loyedah, Uxil Loyavine Zot, Ishbar, falam Chachamim, é uma pessoa, que não tem, cabeça, não tem, não tem sabedoria, nada, 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 Ishbar, é o primeiro grupo, que nem percebe, passa, Loyedah, Ishbar Loyedah, nem sabe, que ia ter, uma construção aqui, nem sabe, Lohaleno, às vezes, que tem Purim, nem sabe, que tem Shavua, não sabe, nem que tem Peça, não sabe, não sabe, o Xil, Loyavine Zot, tem um segundo grupo, chamado de Xil, que são, pessoas, que não entendem tanto, é o segundo grupo, que percebe, que vão, levantar algum prédio, mas, continua, não está nem aí, nem sabe, que tipo de prédio, não sabe nada, o segundo grupo, sabe que tem Purim, mas, o que aconteceu, de que forma aconteceu, a nossa finalidade, para viver, o Purim, para viver, os Hagim, tem que ser, o terceiro grupo, saber, se isso foi, de criação divina, de Hashem, esse é o mundo, de Hashem, o que aconteceu, em Purim, eu tenho que entender, de uma forma, quanto mais profunda, mais eu vou entender, que o prédio, vai ser mais alto, quanto mais profundo, eu vou entender, o que, nós, vivemos, para não dizer, comemoramos, mais profundo, mais eu vou entender, mais viver o Hag, não é assim que falam, quanto mais se conta, a saída do Egito, mais ele sente, seja louvado, assim Purim também, assim é Shavuot, assim é Roshaná, assim é Yom Kippur, assim é Tchabeava, assim é tudo, assim é Bar Mitzvah, tudo, todos os dias, a pessoa é assim, assim é o Shabbat, 120 anos, a pessoa, ela não pode estampassar, ela não pode ser, nem um bar, nem um ksir, tem que ser uma pessoa, que entenda, os atos de Hashem, no mundo, e se aprofundar, tem que pensar, eu vou dar, para vocês, um exemplo, da própria Megillah, já é uma grande bondade, que Baruch Hashem, Mordecai e Esther, escreveram a Megillah, porque se nem tivesse escrito a Megillah, talvez, não sei se nós iríamos, Bihlal saber, o que aconteceu, mas, está escrito a Megillah, nós, podemos estudar a Megillah, como um jornal, e podemos explicá-la, como um ksir, que só passa, observou, mas não se aprofundou, de que maneira, simples, aconteceu lá, na Pérsia, no, durou, quanto durou, porém, aproximadamente nove anos, o terceiro ano, do reinado de Akashverosh, até, a história dele, o décimo segundo, ah, não sei, ele estava afim, de fazer uma festa, comemorar, sim, porque reis, comemoram, chamou, 127, províncias, que ele dominava, chamou os Yodim também, os judeus, e lá, festas e festas, ele não gosta de fazer festa, e na hora, ele também decidiu, fazer festa, para as mulheres, ele estava afim, de fazer farra, beberam, como qualquer festa, chamou a Vashti, a esposa, não quis vir, porque ela falou, quem manda sou eu, não quis vir, deu uma louca nele, mandou matar Vashti, depois, o que aconteceu? Baruch Hashem, justo, justo, chamaram moças, caiu Esther, ele caiu nas graças de Esther, e Esther, Baruch Hashem, era do nosso povo, e, tinha um cara lá, chamado Amman, que estava afim, de invocar com o nosso povo, antissemita, ele era Rajverosh, e lógico, entre a esposa, Rajverosh, certo, e havia Esther, e do nada, ele ficou com insônia, Rajverosh, não conseguia dormir, existe, tem insônia, não conseguia dormir, depois, que não conseguia dormir, ele falou, bom, é preciso, sei lá, o que tem, é preciso, não ser ingrato, o que aconteceu, abre os livros, aí um deles, abre o livro, está escrito, que justo, por acaso, Mordecai, estava passando, olha que coincidência, justo, estava passando, Mordecai, ouviu, dois ministros, que queriam envenenar, Rajverosh, ai, se ele passasse, um pouquinho antes, ou depois, não ia ouvir, assim que coincidência, ele ouviu, e aí na hora, que ele ouviu, que ele precisava ser, grato ao Mordecai, olha quem apareceu, Amã, e aí Esther, salvar seu povo, fez festas, e aí, como a esposa, Rajverosh, conseguiu convencer, o seu marido, o Rajverosh, e mandou, mandou a mão, os seus filhos, e o povo judeu, se salvou, boa noite, acabamos, isso é por ir, no, alguém, leva alguma coisa, com ele, sai com algum, legado, aprende, vive alguma coisa, o Lai, só comemorar, morar, isso é um xil, isso é uma pessoa tola, e infelizmente, se não, começa a raciocinar, ou seja, a estudar o assunto, vai ficar nessa, talvez lembra, que tem que se fantasiar, e nem sabe porquê, de onde que vem a fonte, de se fantasiar, um dia, nós falamos sobre isso, não vou parar isso agora, o Yehudi, para viver, no caso, o Purim, tem que entender, tem que estudar, tem que saber, quem é esse engenheiro, desse prédio, as profundezas, as bases, para levantar, um prédio tão alto, quantos andares, qual a finalidade, desse prédio, qual o objetivo, porquê, e Bezrat Hashem, nós vamos falar, agora, tem alguns pontos de Purim, esse ano, escolhemos um, que me tocou bastante, Bezrat Hashem, e eu quero compartilhar, com vocês, até agora, foi uma introdução, vocês sabem, quando foi entregue, a Torá, Calma, não pulem, um só, quando foi entregue, a Torá, em Shavu, Shavuot, na verdade, nós temos, para Shaitro, foi entregue, em Shavuot, muito bom, está escrito, no Talmud, que, o seguinte, nós saímos do Egito, sim, fomos, para o Monte Sinai, para receber a Torá, e a Misael, se encontrou, embaixo do Monte, nesse, passuk, nesse versículo, fala um Chachamim, no Talmud, o seguinte, traz o Midrash, que que significa, que o povo, se encontrou, embaixo do Monte, melamed, checafa, a Kadosh Baruchu, alem, harke gigit, a Kadosh Baruchu, ele levantou o Monte, e o povo, ficou embaixo, da montanha, vea malahem, Hashem falou para o povo, imatemekablimetatorah mutav, se vocês vão receber a Torá, ótimo, veimlav, sham teke buratrem, e se vocês, não vão receber lá a Torá, agora, lá vai ser o enterro de vocês, ou seja, bum, a montanha vai cair, vai enterrar vocês, livre, espancada, vontade, amar, ravaha bariakou, sendo assim, que Hashem, condicionou, forçadamente, a entrega da Torá, fala, ravaha bariakou, um grande sábio no Talmud, mikam, moda'ara baleoraitá, nós, agora, temos uma desculpa, se a pessoa vai no julgamento, perante Hashem, porque você, não cumpriu a Torá, o que ele vai dizer, Hashem, lokiyam timashik balti alechem, yeshlam tshuvashik, blu abeones, eu fui forçado a receber, que você está me cobrando, porque eu não cumpri a Torá, o mitzvot, porque eu não cumpri a Torá, eu fui forçado, ninguém quer moer, então não vem me cobrar, porque eu não cumpri a Torá, assim falou o sábio no Talmud, só que esse argumento de defesa, em dizer para Hashem, não vem me cobrar, o cumprimento da Torá, porque eu fui forçado, no ar sinai, ele só valeu até, Purim, por quê? Fala a ravaha, outro sábio, afalpikhen, hadur, eles receberam, kiblua bmea hajverosh, a missal recebeu a Torá, nos dias de hajverosh, Purim, o que que estimulou, proporcionou o nosso povo, receber a Torá, novamente, me'ahavata nes, shenah salahem, a missal recebeu, a Torá de volta, não forçadamente, sim por amor, por querer receber, nos dias de Purim, pelo amor, pelo que aconteceu, no milagre de Purim, como está escrito, que emu vekibeloa yeudim, que o nosso povo, cumpriu e recebeu, que emu mashikiblukevar, cumpriram o que já tinham recebido, em Shavuot, vocês estão me acompanhando, ou está difícil? Tranquilo? para o Hashem, sim? Muito bom, ou seja, o que nós vamos aqui? Que Purim, é uma Kabbalah da Torá, o recebimento da Torá, e um nível maior que Shavuot, porque Shavuot foi o que? Forçado, e Purim foi, recebido, boa, de uma forma, querer, queremos, falam os comestrelistas, porque me avata nes, pelo amor que aconteceu, em Purim, então já vemos que Purim, não é qualquer, festa, na yeudim, a itahorah, ve simchah, orah, é Torá, isso é Torá, com alegria, só que, morai ver a botai, aqui tem uma pergunta bomba, se vocês estão lembrados, quem faz essa pergunta, é o Midrash, a Misrael, teve um mérito em Shavuot, porque recebeu a Torá, vocês lembram aquela história, que Hashem passou, em todos os povos, antes de entregar a Torá, para a Misrael, chegou para o povo de Esa, para o povo de Ishmael, para todos os 70 povos, eles perguntaram o que, o que está escrito, e Hashem falava, o que está escrito, o que eles respondiam, não quero, o que a Misrael falou, na Sevenishmah, não manda duas, é grátis, manda duas, na Sevenishmah, o que é na Sevenishmah, nós vamos fazer, depois vamos entender, faremos, depois vamos entender, e falam nossos sábios, que a Misrael, chegou a um nível altíssimo, que nem os anjos, para onde o Midrash, quem foi forçado aqui, me explica, o nosso povo, Hashem chegou e falou, vocês querem receber a Torá, o que o nosso povo falou, ao contrário, nós vamos fazer, e depois vamos entender, manda, está escrito, que foi forçado, não, então, da onde o Talmud, tira, que Hashem, colocou a montanha em cima, e forçou o nosso povo, a receber a Torá, para dizer, que em Purim, recebemos, de uma forma, por amor, perfeito, difícil, vocês sabem, porquê é difícil, porque, o Midrash, continua perguntando, e diz o seguinte, o Talmud diz, porquê, que em Purim, nós recebemos, a Torá, de volta, por amor, do Nes, do milagre, né, pergunta, o Rav Galins, que leva Shalom, faltavam milagres, no Egito, na saída do Egito, não tinham milagres, na saída do Egito, quantos milagres, ocorreram no Egito, quantos milagres, ocorreram, no Yamsuf, que se abriu, no Mamá d'Arsinai, não tinham milagres, no Arsinai, não tinham milagres, qual foi a diferença, no milagre de Purim, que ocorreu, vamos dizer assim, um milagre, tá bom, que foi grande, que a miséria se salvou, mas tinham milhões de milagres, 250 milagres, no Egito, abriu o mar, não faltava, ni Simen e Flaot, no Egito, então, porquê está escrito no Talmud, que pela, pelo amor do milagre em Purim, recebemos a Torá outra vez, quantos milagres, tinham na saída do Egito, pergunta forte, não gostou? não, sim, mas por isso, por um salvo, a mãe queria, de ali, de ali, de ali, de ali, e parou não? ah, não? foi o milagre, quantos milagres, aconteceu? milhares, quantos morreram no Egito? Milhões? Ok, tá bom, a miséria estava lá, só as meninas, mas ele queria matar, sim, mas não ia ter nem povo, como ela está dizendo, ele ia jogar todos os meninos no nilo, e as meninas iam se assimilar, todo o esquema, não é? Vamos lá, estão me acompanhando a pergunta, se não, aqui é fantástica, a pergunta é gigantesca, o que o Midrash responde? O Midrash responde, que o que foi forçado, o nosso povo, no Egito, no Sinai, no Ar-Sinai, em que o nosso povo, queria receber, só, vamos dizer assim, um lado da Torá, porque nós temos, Torá escrita, e Torá oral, a Torá oral, ela explica, a Torá escrita, nosso povo, diz o Midrash, quando chegou, falou, a Shem, nós queremos a Torá, mas só a Torá escrita, veio a Shem falar, forçou a Torá o que? Oral, só que, o Rav Galinsky, faz uma pergunta, muito na cara, ele tem razão, não dá para entender, o que Midrash fala, por quê? Porque o nosso povo, falou, Nasev Nishma, o que é Nasev Nishma? Nós vamos fazer, e entender, não existe, se cumprir, uma mitzvah, da Torá escrita, sem, a explicação, da Torá oral, não tem como, vocês podem abrir, os cinco livros, da Torá escrita, não tem, não existe, então, se o nosso povo, se acatou, em cumprir, mitzvah, Nasev, depois, Nishma, então, lógico que, aceitou, a Torá oral, e a Torá escrita, e ele, traz mais um Midrash, Shalomah Melech, Shalomah Melech, no Shirashirim, que, está me beijando, com os beijos, em sua boca, o que significa, traz o Midrash, que, no Har Sinai, um anjo, pegava as palavras, de Hashem, da Torá, e, ia até, o Am Israel, cada um em um, perguntava a ele, o seguinte, está escrito na Torá, isso, é isso, se aprende essas leis, se cumpre dessa forma, esses decretos, essas recompensas, esses castigos, esses decretos, de nossos sábios, isso, 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 tal, 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 você aceita? A pessoa dizia, sim, levava um beijo. Esse era o Midrash. Então, está contido, a Torá escrita, a Torá oral, prova é, que está escrito, Isha, Kenim, Neshi, Korpio, assim, Dish, Lom, Amel, Então, como o Midrash diz, que a Shem forçou, em Shavuot, o nosso povo a receber a Torá oral, não dá para entender, e só em Purim recebemos, não dá para entender, menos ainda, Ka'al Kadosh, eu peço a atenção de vocês, que vocês me acompanhem aqui, a resposta impressionante do Rav Beigata, o que que ele responde? Ele responde aqui com um conceito importantíssimo, que nós aprendemos de tudo isso que nós estamos falando até agora, se uma pessoa leva consigo esse conceito, ela tem futuro, ela vive uma eternidade, ela, sua família, aquele lá, am Israel, o mundo, qual é o conceito? Fala o Rav o seguinte, Nós falamos que existe uma Torá oral, mas essa Torá oral tem uma base, e essa base, ela é obrigatória, qual é? Está escrito na própria Torá, no Sefer Devarim, Deshamartal, Láassot, quechol, asher, Yorucha, Acatar, Ordenes, Lideranças, de Talmidei Chachamim, de Rabbanim, O que que o Chacham, o que que os tzadikim falam, explican, obedecer, aceitar, que se subjugar, a Talmidei Chachamim, Al-Tziud, que dole a Torá, o Morel Oral, é munat Chachamim, se uma pessoa, não tem munat, fé em Talmidei Chachamim, fala o Rav, Chorban, que que é Chorban? Destruição, não tem base, toda essa base, da Torá oral, é ter fé em Talmidei Chachamim, e qual é o problema, dos Yehudim, na saída do Egito, que é um grande problema, o Dora Midbar, até mesmo, uma escrava, uma Shifra, chegou a um nível altíssimo, maior, que o Navi Ereskel Ben-Buzi, que que ela dizia, ou qualquer saída do Egito, Hashem fez milagre, e para mim também, abriu o mar também, para mim também, somos todos o que? Iguais, quem falou isso? Korach, não aceito me subjulgar, debaixo de ninguém, liderança de ninguém, hahamim ninguém, eu também sou grande, mas por que que eu tenho que me subjulgar? Por que preciso de Navi liderança? se todos nós saímos do Egito, somos grandes? Neyakaduji, o Al-Qui fala, não, ou vocês recebem liderança, é munat hahamim, ou temos um grande problema, não tem futuro nosso povo, aquele lá não tem futuro, a família não tem futuro, a pessoa não tem futuro, ninguém tem futuro, se não tem munat hahamim, aí o povo recebeu, forçadamente, em Shavuot, na Sevenishma, outra vez, até eu cumprir, mas não me subjulgar, a neum hahamim, morai ve rabotei, se cada um iria dizer, aniem bloch, eu vou governar, fala o Talmud, se cada um iria dizer, eu vou seuráv, gamie hahamim be'israel, irbu machloket be'israel, que nem aquela história, se todos somos chefes, só tem o que? machloket, só tem discussão, falo o Peleioetz, eu vou ler as palavras, o Peleioetz, vexor e shakol, a raiz de tudo, ele amin, é acreditar e ter fé, nas palavras da Torah, u bichol divrei sofrim, e nas palavras de nossos sábios, agora se eu não entendo, é dizer não entendo, mas não questionar e discutir, eu já falei para vocês uma vez, eu estava dando um shiur de rumash, em um determinado lugar, e a pessoa levantou a mão, e ele ouviu o Pasuk, ele viu que o Hamim fala, o Alahá, se era o Shuham Aruch, ele não disse, eu não entendi, a pessoa levantou e falou, eu discordo, não está errado, eu tremi na base, nunca tinha ouvido falar, como uma pessoa, possa dizer uma coisa dessa, como você pode dizer, eu discordo de Hashem, de palavras de hachamim, falo o Peleioetz, existe infelizmente pessoas, mas, falo Peleioetz, não questionem, fala, possa questionar, perguntar, nascer, depois tenta entender, fala, eu não entendo, não consegui, chegar, nas profundezas, desse prédio, eu preciso entender, todos nós temos, méritos, de não entender, mas não, por isso que não entendemos, não vamos cumprir a Torá, palavras de hachamim, se nós vamos chegar para uma criança, você só vai por Tefilim, quando você entender, quando ele vai por Tefilim? Até 120 anos, você só vai acender as velas de Shabbat, quando você entender, você só vai cumprir as mitotas, pureza do lar, quando você entender, tem explicação, Beceder, primeiro começa a cumprir pureza do lar, começa a cumprir Shabbat, depois Bezrat Hashem, tenta entender, entendeu? Ótimo, não entendeu, continua cumprindo, infelizmente, tem pessoas que só, começam a cumprir quando entendem, mas é só um começo de caminho, depois Bezrat Hashem, elas entendem, que faz bem para elas cumprirem, mesmo sem entender, na Sevenishma, mas palavras de sábios também, o Raraki coloca no mesmo nível, porque é igual, ouvir palavras de nossos sábios, se subjugada, me de hahamim, nos conselhos, na Allahá, em tudo, como eles explicam, é fundamental, vou trazer aqui exemplos, e se não tem isso, não tem, morave, Rabotai, nada, nada, não tem futuro, está escrito aqui, o Peleio Etz, se eu não entendo, eu falo, eu vou depender isso, na minha falta, de, de sabedoria, eu não entendo, mas, eu tenho que acreditar, 100% no que eles falam, todas as palavras, são eternidade, são fixas, são para sempre, e até mesmo, essa é munat hahamim, até mesmo, sem entender, hoje, você não está entendendo, ele consegue enxergar mais que você, hoje, eu não entendo, e muitas vezes, às vezes, não entendemos, mas, ele entende assim, ele tem esse citato, ele consegue enxergar mais, pronto, obedeça, não é ser chamado de bobo, esse é um dos grandes segredos, no nosso povo, da continuidade de Amisrael, tem alguns, esse é um grande, segredo, trazer duas histórias, rapidinho, para ilustrar, como é tão importante, acreditar, no dia a dia também, tinha um grande sábio, chamado, Rav David Mikertsnyv, que ele era muito, humilde, discreto, ele não queria, se apresentar, para as pessoas, que ele tinha, Baruch Hashem, muita força em ajudar, e o Razonish, falou para ele, que não, ele deve sim, se apresentar, às pessoas, e ajudar as pessoas, quando vão vir, pedir, bênção a ele, para ele ajudar, quem tem problema, tal, ele não, isso não é humildade, por favor, atenda as pessoas, e ocorreu um dia, que apareceram, uns pais, um pai e a mãe, com o seu filho, na frente desse, desse, Raham, essa história, provavelmente, tem 70 anos atrás, e, os pais, chegaram até, esse Raham, pedindo, uma benção, para o seu filho, que eles trouxeram o filho, o que aconteceu, com o seu filho, vieram chorando, tão desesperados, o que aconteceu, falou, Rav, nós percebemos, que esse filho, parou de crescer, aconteceu alguma coisa, que não sei, porquê, não sei, se eles perceberam, na fala, no crescimento, dessa criança, teve algum problema, de um dia, para o outro, estava perfeito, de repente, parou de crescer, o Raham, observou a criança, tocou, observou, observou, falou, eu acho que tem, uma forma, de ajudar o filho, mas com uma condição, que vocês vão me ouvir, agora, se coloquem no lugar, desses pais, vamos supor, nós, com nossos filhos, o que esse Raham, respondeu, e qual é a condição, falou o seguinte, você está vendo aqui, o chuc, a feira, vai lá, compra um repolho, divide em dois, e coloca, cada parte do repolho, no ouvido da criança, com um esparadrapo, uma faixa, para ele andar assim, uma semana, e sem me trazer ele de volta, daqui a uma semana, nós iríamos fazer isso, você pega um repolho, divide em dois, e coloca, assim, que nenhum lembra, aqueles Walkman, assim, com esparadrapo, tal, o Raham, falou, foi lá, no chuc, comprou, dividiu o repolho, colocou assim, passou uma semana, o Raham chamou, tirou o repolho da criança, um lado, limpou, estava limpo, o outro pedaço, tirou as folhas do repolho, e encontrou, um bichão gigantesco, e o Raham explicou, que provavelmente, esse bichão, ele cresceu dentro do cérebro, da criança, e ele colocou, o repolho, para tirar esse bichão, e isso que, brecava o crescimento da criança, agora ela está saudável, fique tranquilo, os pais agradeceram, Baruch Hashem, mas a gente, às vezes, não sabe, diz aquela história, nem questionaram, você está louco, você mandou, pôr repolho na cabeça do meu filho, põe uma melancia na cabeça, mas, de repente, mas, não, obedeceu, e tem outra história, que eu também separei para vocês, que eu também acho ela fantástica, do Bar Shem Tova Kadosh, o Bar Shem Tova, nós conhecemos histórias dele, Sadik Sadik, uma vez, era Moshe Shabbat, sábado à noite, no Betaknesen, na sinagoga, ele ia, fazer, fazer, avdalá, fazer avdalá, com seus alunos, de repente, bate alguém na porta do Betaknesen, uma senhora chorando, 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 o grado não tinha condições de fazer avdalá, e, lógico, chegou para a senhora, falou, minha senhora, o que eu posso ajudar, porque está chorando, falou, não, porque, minha filha chegou à idade de casar, e eu tenho que pôr dote, e eu não tenho um centavo, e eu estou chorando, porque eu preciso casar essa filha, eu não tenho dinheiro, aí o Bar Shem Tova falou, quanto você precisa, e ela falou, o número lá em cima, super alto, de valor, o que o Bar Shem Tova falou, Talmidime Karim, meus alunos queridos, cada um, coloque a mão no bolso, e, o que tirar do bolso, coloque em cima da mesa aqui, todo mundo colocou a mão no bolso, tirou, calma, calma, todo mundo fala que soube tua voz, estou brincando, aí, colocaram, é, tudo a la shulchan, tudo na mesa, foram contar, Bidiuk, exatamente o valor, que essa senhora precisava, deram para ela, Chaim Tovimu Shalom, ela foi embora, Yurá fez Avdalah, tchau, quem contou essa história, foi o grande sábio, o Magid Mimesdrich, que era aluno do Bar Shem Tova, e ele, contando essa história, ele fez uma pergunta, que eu também vou fazer para vocês, que é a seguinte pergunta, foi um ato milagroso, né, um ato milagroso aqui, porque, que horas era? Moçai Shabbat, antes de Avdalah, não é verdade? Estão certeza que foi um ato, impressionante, que chama a atenção, de todos nós, e como eles tinham dinheiro no bolso, né, antes de Avdalah, eles estavam na sinagoga, só que o Yurá, fez a seguinte pergunta, o que chama mais a atenção, em toda essa história, assim ele fez a pergunta para os seus alunos, de essa história que eu acabei de relatar para vocês, o que chama mais a atenção da história? O que chama mais a atenção de vocês, de toda essa história? A quantia? A quantia? Quem mais? Bom, isso não está escrito para você falar, que passou o Shabbat chorando, tá. Da onde eles tinham dinheiro no bolso, né? Então, fala, Urav, que os alunos, começaram também a falar tudo o que vocês estão falando, os alunos falaram, só vou ler rapidinho, que se impressionaram, que como tinha dinheiro, antes de Avdalah. Aí o Rav de Mesrich falou, não, isso, milagres com Baal Shem Tov, é de todo dia, tem. Os Malem, Melave e Malca, só se conta a história de Baal Shem Tov, os livrinhos lá, só, tá cheio, então isso não me impressiona. O outro falou, não, porque justamente chegou o valor, exato, isso impressiona na história. Aí o Rav falou, não, não, isso também, o Baal Shem Tov conseguia exatamente o que queria. Exato, não é, isso não me chama a atenção. O outro falou, não, Rav, demonstra a vat Israel do Baal Shem Tov, que, que ele fez, os alunos participarem, da mitzvah em ajudar a senhora. Aí o Magno de Meses falou, não, não, não é isso. Aí eles falaram, não, então, o que que impressiona o Rav? Falou, não me impressiona o Baal Shem Tov, me impressiona os alunos. Sabe por quê? Porque eles sabiam que eles não tinham um centavo no bolso, e eles obedeceram o que o Rav falou, coloque a mão no bolso. E ninguém questionou absolutamente o quê? Nada. Tiveram emunat hahamim. Isso impressionou. Aí Rav, por quê? Não, não é assim, eu não tenho, não agora, depois, por quê? Sim, não, agora sim, não, três, quatro, cinco, não, agora não, por quê? Melhor assim, melhor assado. Está escrito, olha as palavras dele. Até que eles colocaram a mão no bolso, mesmo que sabiam que não tinham nada no bolso. Certeza que não dinheiro. Não falaram uma palavra, e não perguntaram nada que o Rav está dizendo a eles. O Pik Pecu, falaram, Rav, por que a mão no bolso? Põe a mão na cabeça. Não é assim? Nada, o Rav falou, aceitaram. esse impressionou o Magno e Mesrit. Por que impressiona tanto? Se vocês me dão um rechuto aqui, eu vou rapidinho dizer para vocês aqui coisas impressionantes. Por que Rabotá é tão importante? Rav, por que um guia? Por que? Existiu no nosso povo um homem mais inteligente, que já existiu, e não vai existir outro igual. Quem é? Shalomu HaMelech. Não tem, não existe mais. Fala o Rav Victor Miller. Ele traz o Talmud de Berachot. Falaram nossos sábios, Leolam, sempre a pessoa mora no lugar do seu Rav. Por que? Não basta ter ele no quadro, ou do outro lado do planeta? Fala o Talmud, não. Leolam mora com o seu Rav. Por que? que todo o tempo, que o Talmud de Berachot mora, todo o tempo, que o Talmud de Berachot vivia, que era o Rav de Shalomu HaMelech, não nasce a Shalomu a Bat-Faro. Shalomu HaMelech não cazou com a filha de Faraão. Shalomu HaMelech cazou com muitas mulheres. Na verdade, ele tinha um propósito. Dei tzadik, dei chacham como Shalomu. Motivo político ele tinha. Assim falam o Rahamim. Não foi qualquer pessoa, se tam quero casar. Lógico, converteu, tal, tal, tal. Mas ele tinha seu motivo. E profundezas, conforme Shalomu, não era qualquer um. Só que o Talmud taxativo diz. Ele chegou a essa conclusão, porque seu Rav Shimim Ben-Gerá não se encontrava mais no mundo. E o que aconteceu com essa conclusão? Traz o Midrash. Na hora que ele casou com essa mulher, Na hora foi inaugurado, pelo Ângel, a cidade de Roma. E os romanos destruíram qual? Dos Betamigdash, o segundo. Ou seja, Shalomu HaMelech já fez com seu ato a destruição do quê? Do segundo, que está contido. Ah, se eu falo para vocês que está destruído o segundo, Betamigdash, significa que está destruído também qual? O primeiro. E qual foi o motivo que Shalomu HaMelech casou? Não foi maldade. Ele tinha porquê. Se ele ia perguntar para Shalomu, ele ia te falar isso, 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 isso. Ia derrubar todos os argumentos de qualquer sábio na época. Mas se o Rav dele estivesse vivo, ele não ia chegar nessa conclusão. Qual é a força do Rav? A força do Rav fala o Rav Avigdor Mila no seu livro Orolam. Ele tem uma influência de tirar o potencial do seu aluno só entre aspas. Quem era mais inteligente? Shalomu ou o seu Rav? Shalomu! Sem dúvida. Mas não importa. Mesmo você sendo mais inteligente que o seu Rav, você precisa ter Rav. Por quê? Porque o Rav tem uma força de estimular as minhas forças ocultas que se eu não tivesse Rav eu não ia conseguir tirar elas para fora. Em outras palavras, ele traz o exemplo aqui. Por exemplo, o Rav, aí eu não consigo enxergar e se alguém me coloca aqui no ombro, mais alto eu consigo... O Rav é a mesma coisa, como se fosse que coloca o Shalomu HaMelech aqui e iria observar mais longe. E Shalomu ia chegar à conclusão que não tinha que casar com a fila de Paró e não iria acontecer tudo isso aqui. morar e virar botar e eu cheguei, Baruch Hashem, pelo mérito de vocês aqui preparando o Shior, eu cheguei aqui ontem, eu acho, ou antes de ontem, olhando o que eu vou dizer agora para vocês, que para mim me chocou, me chocou positivamente e eu não consegui me segurar. Eu tive que ligar às quatro e meia, cinco e meia da tarde para a minha esposa no meio do balagã. Eu cheguei para ela e, irmã, eu preciso te comentar uma coisa. Eu falei, não, toma o balagã aqui em casa, mas, não, mas, por favor, eu não tenho com quem me, 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 não, me participar, contar, o que eu achei aqui uma coisa... Ela falou, tá bom, fala, fala, no meio da bagunça. Ela não tinha, precisava de alguém para falar. Morave Rabotai, Hashem, através de Moshe, fala para o nosso povo de Atai Israel. O que eu peço para vocês de Israel é o quê? Irachamayim. Que vocês tenham o quê? Temor. De quem? Hashem. Toda a Torá, tudo está predestinado. A pessoa se tzadik orashah, temor divino, depende da pessoa. Por isso que Hashem pediu de Am Israel através de Mosheira, Tchamayim. No Talmud, tinha um sábio que ele explicava todas as palavras et. Et. A palavra et. Está escrito na Torá, et Hashem elokeh hatirah, o teu Deus você vai temer. Et Hashem elokeh hatirah, o teu Deus você vai temer. que que é et? Pergunta o sábio, que no caso veio aqui Rabi Akiva, que que é si et? Que que é si et? Se nós temos que temer a quem somente? Hashem. Que que é et? Hashem elokeh hatirah. O teu Deus você vai temer. Que que é essa palavra et? Será que tem alguém que tem que temer além de Hashem? Hasve Shalom? Não é verdade? Veio Rabi Akiva e fala Achebar Rabi Akiva Tem que temer o que? Os nossos sábios. Vem o Rabi que dormiu e ele fala uma coisa que até então eu não me liguei. Já li isso algumas vezes na minha vida. Eu não me liguei. Eu sempre entendia que existe temor de sábio e temor de Hashem. Duas coisas. O Rabi aqui fala não. Como está escrito no Pazuk? Et Hashem elokeh hatirah. Quem tem que temer primeiro? Et quem é? O sábio o hahamim. Para você chegar et Hashem elokeh hatirah para você temer Hashem você precisa o que? Temer? O sábio. Não existe você temer Hashem sem temer antes o tamid haham. Isso para mim é preciso ligar para me responder e dizer que esse é o riduzgador não tem como. E o Rabi Amar que Hashem de vida longa o Rishon lezion ele explicou uma coisa fácil um exemplo simples. Ele diz o seguinte nós temos o teto e nós temos o chão. Se eu preciso subir no teto que eu preciso pegar uma escada. Não tem como eu chegar no teto sem pegar uma escada do chão para o teto. Ele fala exatamente isso que são os tamid hahamim. Se eu não vou me subjugar obedecer tamid haham eu não tenho como ter temor divino porque eu não tenho a escada. E o Rav Miller explica o seguinte a siat Rav ter um Rav mecarevet elakadosh barujuhu a pessoa se aproxima Hashem taxativo ou seja uma pessoa se acha autodependente não se aproxima Hashem não chega o Hashem ele o quer atirar precisa do et. e ele explica por que porque o sábio ele é uma ramificação do Shamaim o Anaf imora Shamaim sendo assim ele diz quando uma pessoa tem temor o melhor temor é por amor não estou dizendo que vou apanhar vou levar castigo é como respeito quando alguém tem temor o Rav diz taxativo irat uma pessoa que tem temor toremet le riata no lat ajuda a pessoa a ver as consequências uma pessoa que não tem medo faz qualquer coisa faz o que eu quero mas é bali que eu estou afim eu faço o que eu quero e não estou nem aí com as consequências uma pessoa que tem temor tem cautela então quem está me olhando quem vai me ver é o meu sábio o meu Rav eu vou pensar as consequências dos meus atos e eu digo a mim e provavelmente vai me levar isso a Kadosh Baruch Hu ou seja o que a Shem fala para Moshe Rabbenu o que eu peço de vocês a Israel temor divino que vocês me temam vocês precisam ter temor antes de quem e tal me deixa Rav você está falando tanto tempo e Purim eu vou chegar agora a Purim qual foi o problema de Purim com a Israel falam nossos sábios eu vou ler o Midrash tinham dois pontos que o povo não se dava bem com Mordecai diz o Midrash que a Hasverosh convidou todo mundo para uma festa vamos venham participar da festa todos os povos vão vir convidou a Misrael nós não vamos ir Rav todos os povos vão vai ficar feio nós precisamos ter bons contatos com os líderes com ele com certeza não podemos falar não Mordecai falou não por favor não vão isso não é bom pode despertar promotoria lá nos céus contra nós chega um convite vai ter Kasher deixa aí não mas está escrito o melhor Kasher não vão por favor que está escrito se pede se roga para as senhoras virem com recato com Tzinyut haverá Merhitzah Rav tem Merhitzah deixa aí não mas o Rav não está entendendo ele está ambitolado ele vai Rav você não entende nasceu hoje a gente precisa ir na festa outro problema que invocaram com Mordecai era que todo mundo se ajoelhava para Aman e Mordecai falou não Mordecai por você nos vamos levar Mordecai falou não Achemo Eloquim não tem que se ajoelhar não não todo mundo tinha que se ajoelhar para Aman e não vou me ajoelhar então ele deixou em paz com Mordecai isso de um lado do outro lado da história o Midrash traz que Aman e Achajverosh os dois sonestras elodiavam o nosso povo Aman falou está na hora de acabar com esse povo Achajverosh falou não posso não existe mexer com Deus eles esquecem Aman falou não seja esperto você tem que despertar promotoria lá em cima de que forma simples falar assim o Deus deles odeia a prostituição tudo o que é imoral se você quer acabar com esse povo faz uma festa começa a festa até meia noite com mechitza e kashrut depois a meia noite tira mechitza e aí deixa rolar faz beber faz beber dá bebida kashela meadrim certo vão ficar bêbados e aí Achajverosh o que aconteceu chamou vasti problemas não ouviram Mordecai sabe quantos Eudim foram na festa diz o Midrash 18.500 18.500 Eudim foram o que aconteceu nessa hora a Kadosh Baruch deixou o decreto Hashem Morde aniquilar o nosso povo saiu a Torah vestida como uma viúva diz o Midrash chorando perante Hashem os anjos os astros e nada Elião avisa Ruleto chegou e acordou os avôs Takedoshim Moshe Rabbenu falou Avraham Mitzat e Yacom Moshe até quando vocês estão dormindo e olha o decreto o povo Zéu acabou todo o povo levantem acordem peçam misericórdia Hashem chegou aqui Elião Anavi falou para os avôs Takedoshim os avôs Takedoshim e falaram mas por que tem esse decreto falou Elião Anavi porque o nosso povo teve proveito da seudar de Hashem e o que aconteceu falou Avraham e Isaac e Yacom falaram se eles transguiriram as palavras de Hashem e foi decretado o decreto o que nós podemos fazer já foi chegou Elião Anavi e falou Moshe Rabbenu você Navi de Am Israel o líder absoluto salva teu povo falou Moshe Rabbenu não tem ninguém lá embaixo que possa fazer tefilá por Tzadik falou tem um senhor chamado Mordecai então Moshe Rabbenu falou mas antes disso o decreto foi escrito com cimento com barro com sangue Elião Anavi falou qual foi a diferença se é com sangue se foi com barro foi escrito dá para pagar mas se foi com sangue Hashem e Shmor aí Elião Anavi foi ver foi escrito o decreto com cimento e barro então Moshe Rabbenu falou vai lá Elião Anavi avisa a Mordecai fazer tefilá lá embaixo e eu faço tefilá aqui em cima e está escrito no basuco Mordecai adai com a chernassa daí Mordecai soube tudo não sabia quem contou para Mordecai que a Mãe decretaram fizeram um decreto para aniquilar o nosso povo Elião Anavi e aí a história como não sabemos chegou Mordecai e Esther fizeram com que o nosso povo faça chuva jejuaram três dias fizeram tefilá e barro Hashem pelo amor do milagre pelo amor do milagre acabou ou seja ele acabou o decreto de Amman e a Mishra o que? Baruch Hashem recebeu a Torah por amor qual a Torah? saber se subjulgar que Mordecai e Esther tinham razão em Shavuot todos somos independentes em Purim caiu a ficha que nós tínhamos que sim ouvir Mordecai ou seja Morae Verabotai quando nós vemos esse prédio essas histórias esses Hagim esse Purim não comemorar analisar ver Maga de Luma a Serra Hashem como são grandes os atos de Hashem como falam aqui os pensamentos são profundos de Hashem mas o maior legado que nós estamos falando hoje se uma pessoa quer chegar a ter temor divino de Hashem voltar para Hashem e se aproximar com Hashem só se chega tendo emunat hahamim isso que nós aprendemos de Purim boa noite